A rolandense Cristina Pieretti está sempre atenta a fiscalizando os gastos da administração pública. Desta vez, algumas licitações chamaram a atenção e já estão sendo denunciadas ao Ministério Público. Primeiro que nos três primeiros meses desse ano a prefeitura gastou 77 mil com assessoria de imprensa ou com publicidade e propaganda. E a gente entende que como o município está com uma dívida de cerca de 4 milhões para os fornecedores, que esse dinheiro atrapalha o desenvolvimento da cidade na educação, na saúde, na infraestrutura, porque é o dinheiro que está sendo gasto com propaganda, com papel e a gente está precisando de tanta coisa na cidade e a gente vê tantos fornecedores precisando de seus pagamentos para gerenciar suas empresas, para geração de emprego. E a outra que me chamou a atenção foi uma licitação de 27 mil reais para matar pombo. Você veja, nós estamos aqui em um local público e não tem nenhum pombo por aqui. Então nós não temos esse tipo de infestação na nossa cidade, então essa licitação de pombo me chamou bastante atenção. Eu acho que quando você faz uma licitação, uma tomada de preços, e isso fica por aberto lá na prefeitura, você pode gastar esse dinheiro mesmo que não haja o problema na nossa cidade. Abre precedente para gastar os 27 mil e a gente está numa época que a gente precisa ter contenção de gastos. Você encaminhou alguma denúncia ao Ministério Público? O que você vai fazer quanto a isso? Só foi o aviso da licitação. Então no próximo anúncio que sai lá no Diário Oficial, eu estou acompanhando. E se a licitação continuar, porque a gente já rojogou por aí nas redes sociais, agora a Flávia já está fazendo entrevista, a gente entra sim com denúncia no Ministério Público pedindo a impugnação dessa licitação.